Olá, bom dia! Hoje, 24 de novembro de 2023, o TBC Mais já está no ar e eu te faço companhia até as 10h10, 10h15 da manhã de hoje. E falando em hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o hip-hop, movimento que foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Goiânia. E ainda, na semana de comemoração ao Dia da Consciência Negra, recebemos aqui a cantora e representante dos movimentos negros, Tainá Janaína, para animar a nossa manhã. Então, se ajeite aí, porque o TBC Mais está no ar. Bora lá! Das festas de bairro na periferia de Nova York para o mundo, o hip-hop expandiu fronteiras e hoje é uma das manifestações artísticas mais influentes, especialmente entre os jovens. Embora a maioria das pessoas associe o hip-hop ao rap, aquela música falada com uma batida constante de fundo, o termo, na verdade, abrange um movimento bem mais complexo. O hip-hop transita entre música, poesia, dança, artes plásticas, moda e comportamento, tudo junto e misturado. No ano passado, o hip-hop foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Goiânia pela Câmara Municipal e pela Prefeitura da capital. A lei classifica o hip-hop como uma expressão social, artística e política composta pelo grafite, a dança de rua, conhecida como Break, MC e o DJ. E agora, em novembro, mais especificamente, no dia 18, foi celebrado o Dia Mundial do Hip-Hop. E a gente entra, então, nessa onda do movimento e vamos bater um papo aqui hoje com o Tom Locker, que é produtor cultural, arte-educador, dançarino, coreógrafo e ativista da cultura hip-hop. Também o Smith Odellic, produtor cultural, rapper, dançarino e arte-educador. E o Aloysio Black, produtor cultural e rapper. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Satisfação estar aqui, trocando uma ideia geral sobre esse tema tão importante, né? Trabalhamos com essa arte há muitos anos. Tão importante e tão discriminado ainda hoje, né? Ainda, infelizmente, né? Mas, assim, os trabalhos desenvolvidos pela cultura em relação a questões sociais e de resgate nos fazem acreditar que nós estamos no caminho certo e a cultura tem feito muito isso, resgatando aí uma juventude enorme nas comunidades em relação à prevenção às drogas e etc., à criminalidade. Ela também, o Podemos sempre estar olhando o retrovisor e vendo as coisas negativas que a sociedade, às vezes, impõe sobre uma cultura. E nós temos que olhar para frente. Nós também já ocupamos espaços importantes na televisão brasileira, dramaturgia, em filmes e etc. Então, só estamos conquistando e novos horizontes aí para a cultura hip-hop do Brasil. É isso aí. Vamos tentar quebrar alguns paradigmas nesta manhã. Eu estava falando que ela surgiu lá nas periferias de Nova York, mas e aqui no Brasil? Como é que chega o hip-hop? Quem fala? Aqui, eu falo. Aqui no Brasil, chegou por meio da black music, dos DJs que trouxeram, começaram a trazer vinis lá dos Estados Unidos, que tinha uma música funk, o funk soul do James Brown e vários parliamentos de funk adélique. Então, essas músicas que incentivaram vários dançarinos aqui do Brasil a dançar. Então, começaram a dançar funk style, funk, soul, entendeu? E, logicamente, em 84 começou o breakdance no Brasil. E aqui em Goiânia foi a mesma coisa. É, em meados ali de 1980, 1984, ali na São João, ali em São Paulo, né? Próximo ali a São Bento ali foi o berço ali do hip-hop no Brasil mesmo. Se iniciou ali entre 80 e 84, ali em meados desses anos, né? E você fala muito bem. Nós estamos falando aqui dos princípios da cultura hip-hop, né? Às vezes as pessoas desassociam uma coisa da outra. Nós somos uma cultura. Nós somos um movimento cultural. Então, ele tem esses quatro pilares, até cinco pilares, que traz toda essa formação de que as artes plásticas. Goiânia hoje é muito mais linda com os nossos grafites aí nos muros. Isso. Nas empresas. Então, o grafite tomou uma proporção enorme. É um dos pilares da cultura hip-hop. E o DJ, o disquejóquio, que trabalha com vinil em especial, porque estamos falando de princípios da cultura hip-hop, né? Então, tem os DJs também que discotecam aí maravilhosamente. Já é considerada como uma qualificação profissional. É algo que já sustenta esses profissionais da noite que se discotecam aí. A música, o rap, o trap, tudo faz parte também da cultura hip-hop. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que a música, o grafite, a dança, elas comunicam entre si no movimento? Completamente, altamente respeitável, né? Nós fomos aqui da velha guarda da cultura hip-hop. Nós estamos mexendo com isso há 30 anos dentro da cidade de Goiânia, fomentando isso, produzindo isso, discutindo políticas públicas para a cultura hip-hop e com o poder público. Então, nós trazemos também toda uma experiência de estar trazendo esse diálogo entre os movimentos que o rap, o break, o grafite, o DJs, que se estabelece dentro da cidade de Goiânia, né? Às vezes, a meninada nova chegou agora e ainda não entende essa linguagem, mas ela faz parte do movimento. Convidamos essas pessoas a conhecerem para entenderem que há uns princípios. Como é que o rap, que faz parte do movimento do hip-hop também, como é que ele ajuda na conjuntura política, né? Porque são letras sempre muito de manifestações políticas. Eu falo, né? Bom, é assim, políticas públicas, ela sempre existiu dentro das letras de rap, porque ela é sempre frequente, sempre vai existir. Porque quando você está compondo uma música de rap, você quer falar o que acontece no seu dia a dia, no seu cotidiano, dos seus vizinhos, na sua vida, o que você quer para o seu futuro, o que você está fazendo naquele momento, o que você olha e observa, o que está acontecendo no seu bairro, o que está acontecendo com a parte política, o que os políticos estão fazendo com a sociedade. Então, ele agrega todos esses fatores, certo? Dentro da letra de rap. Por mais que o rap pegue uma outra proporção, né? Hoje tem gente maravilhosa ganhando dinheiro com o rap. A ideia também é por isso aí. A cultura não é comercial, mas também quando você sobrevive da sua arte, isso é muito bom. Ganhar dinheiro com isso é bom, né? É ótimo. Tantos outros grupos bons que estão sobrevivendo da arte, do rap, que isso é muito importante. Com o trepe também, que é um elemento também da cultura do rap. O que o Smith falou muito bem, de que o MC, o mestre de cerimônia, ele é um ativista social que está ali na sua comunidade fazendo denúncia, fazendo orientações para a juventude em todas as maneiras ali, orientando a sua comunidade. Apontamentos. Sobre a violência, sobre drogas, sobre qualificação profissional, sobre trabalho, sobre racismo, sobre preconceito. Então, ele é um ativista social que está ali na comunidade e aquilo passa para as suas letras, né? Para o seu caderno ali. Muito simples construir o rap do ponto de vista para você produzir ele, escrever papel, uma caneta, você começa ali a relatar o seu dia a dia e aí se torna uma poesia linda, que é o Ritmo e Poesia. O Rap Nacional tem feito muito isso nas periferias brasileiras e tem resgatado muita juventude. Vocês dois são rappers. Sim, sim. E você é dançarino. Hoje eu sou dançarino, produtor cultural também. Como é que, então, conta para a gente um pouquinho o início de cada um dentro do movimento do hip hop. Começa então. Você. Bem, eu comecei em meados aí de 1995, né? Dançando Locking, né? Que é uma dança criada em Fresno, na Califórnia, né? E de lá vim participando dos eventos aqui em Goiânia, no calçadão que tinha ali na Avenida Goiás, aí frequentando outros eventos no Clube do Sargento, Martins Sererê. Isso como dançarino, né? Então, assim, a gente foi conhecendo os produtores, os parceiros que realizavam os eventos, fazendo parcerias, né? Em atividades culturais, em apresentações. O próprio Aloysio aqui, conheci ele dentro dessa época aí, realizando eventos, né? E na época ele era um dançarino também. E assim, se tornou um produtor e a gente se aproximou e foi fazendo parcerias, né? E dentro disso, a gente, realizando essas parcerias, entramos para o lado cultural, onde fizemos parcerias fora da cidade, né? Na grande região metropolitana, no restante do Brasil, como no sul e no sudeste em São Paulo, na parte cultural e dando o segmento buscando novos horizontes em continente, no continente europeu, na Ásia, na América do Norte, em produções maiores, né? Então, assim, a minha trajetória se iniciou assim, né? Em 1995, como dançarino, automaticamente a gente foi fazendo parcerias, construindo as ideias que a gente tinha, colocando no papel e produzindo. Hoje, a nossa organização é uma das organizações aqui de mais destaque dentro da América Latina, em realização de competições de breaking. Hoje, realizamos campeonatos municipais de breaking, nacionais, internacionais e o primeiro campeonato mundial de breaking, que foi realizado no Brasil no ano passado, quer dizer, nesse ano, se chamado Goiânia Breaking. O breaking é isso que nós estamos vendo na tela. Isso. Esse aí foi um festival que realizamos lá no Clube do Sargento. Esse evento foi um evento que era classificatório para um evento na França, chamado Brasil Battle Le Pro. Então, assim, a gente realizou vários eventos qualificatórios para as finais mundiais em outros países e também outros eventos, né? Esse aí é um evento muito bacana, né? Que quem ganhou foi um grupo de Brasília, que representou muito bem. Essa edição foi de 2013, onde os vencedores foram para a França em 2014. E construindo esses eventos municipais, nacionais, internacionais, a nossa organização teve a ideia de criar um campeonato mundial criado por nós, onde o nome do evento em si, a gente pensou e deu o nome da nossa cidade. O nome do evento se chama Goiânia Breaking. Inclusive, a segunda edição já vai ser agora, no dia 28 de abril de 2024. Hoje o break está nas Olimpíadas, né? Já foi um avanço muito grande para a nossa cultura, né? Então, assim, cada dia que passa, a gente vai avançando com mais qualidade esses nossos artistas, tanto do rap, do break, do grafite. E desmistificando um pouco também o movimento, né? Desmistificando um pouco o movimento. Isso, isso. Hoje a gente tem vários arte-educadores aí que ministram oficinas, dão aula em comunidades, resgatando um jovem que está ali, né? Na periferia, assim, objetivo e tal. Então, assim, igual eu sempre falo, o hip-hop resgata vidas mesmo. E esse é o nosso papel como produtor, arte-educador, né? A gente está aqui utilizando a ferramenta que a gente tem, que é a cultura e a arte, para resgatar vidas, resgatar os jovens. E o break, o rap, o grafite, os quatro pilares da cultura vivem isso todos os dias. A gente respira hip-hop todos os dias, né? Então, a gente está aqui, nesse momento, vivendo isso, né, Black? E como é que você entra, Smith? Bom, eu comecei, eu tinha uns oito anos de idade, em 1981. Comecei dançando funk, soul, com a minha irmã. Minha irmã já dançava. E eu aprendi uns passos com ela e fui desenvolvendo, né? Depois ela casou e eu continuei, certo? Dançando funk, soul. E, em 1984, veio a febre do breakdance, né? É um nome, assim, de divulgação para a dança, dentro da cultura hip-hop. E fomos aprendendo isso até os anos 90, que a gente não sabia o que era hip-hop. Então, a gente foi difundindo isso dentro de Goiânia. E aprendendo também com os dançarinos que vinham de fora. A gente ia em São Paulo, a gente ia em Brasília. Então, a gente buscava também informações, né? E a gente foi aprendendo e foi desenvolvendo, né? Com grupos de dança, não só de dança, como de hip-hop. Lá, nosso grupo de Selvares de Eletro Rock, tinha dançarinos, que são b-boys e b-girls. Tinham grafiteiros, tinha DJs e MC, rappers, já antes dos anos 90. Então, já entramos nos anos 90, já colocando a cultura hip-hop, tiramos a cultura hip-hop de dentro das boates, certo? Levando para a rua. Para crescer a cultura hip-hop e sem drogas, sem bebidas, sem cigarro, nós fazíamos isso aí lá no calçadão da Clark Calçados, que era um calçadão que tinha lá. Era uma loja de calçados, na vida em Donianguera, entre a Rua 6 e Araguaia. Então, a gente fazia lá todos os domingos, né? Em 1990, fomos até crescer a cultura hip-hop. Quem quisesse aprender, a gente ia ensinando. E sempre tinha batalhas, né? Eram os chamados rachas. E a gente foi desenvolvendo. Se a cultura hip-hop tinha vários elementos, a gente foi agregando esses elementos na nossa vida, certo? E isso que foi trazendo o resgate. Então, a gente promovia os eventos de cultura hip-hop, porque ninguém fazia isso para a gente. A gente mesmo que começou, além dos encontros de break que a gente tinha no centro de Goiânia, a gente começamos a fazer também... Igual as boates faziam, certo? Os eventos que a gente trazia, a gente trazia gente de fora, certo? A gente começou a fazer uns baile em Trindade. Então, a gente foi desenvolvendo isso dentro da cidade, certo? E muita gente foi agregando, entrando para dentro da cultura hip-hop e aprendendo o que é a cultura hip-hop. Vocês foram fomentando cada vez mais a cultura para trazer mais gente, né? E o que eu sei fazer é isso, é fomentar a cultura hip-hop, levar pessoas para dentro da cultura hip-hop, né? Então, eu fui desenvolvendo isso e um grupo de Brasília me chamou para fazer parte desse grupo lá em Brasília, que era o Guindascio 2.1. E eu fiz parte do grupo Guindascio 2.1, cheguei até a ser diretor de marketing da gravadora Discovery, certo? Que lançou vários... O Didi Jamaica, o Alib, o Guindascio 2.1, Código Penal... Tríbo da Periferia. Tríbo da Periferia, foi um deles. Então, passaram pela minha mão todos esses artistas e eu trazia esses artistas para cá, para a Goiânia, fazia vários eventos com eles aqui, né? Inclusive, o Black também ajudou a gente a fazer isso. Então, já juntando para o Black, como é que você entra no movimento? Pois é, eu também sou da década de 90 aí, da primeira ou segunda formação da cultura hip-hop aqui de Goiás. Sou do Jardim Guanabara. Toda a minha galera de lá... Pô, bora no Jardim Guanabara aí, ó. Já temos algo em comum. Além da careca. Além. Então, da década de 90, né? Eu vim também da dança, vim também do funk soul, depois do break. Eu, Catita, toda uma galera ali da região norte de Goiânia. E aí, depois nós fundamos o grupo chamado Sociedade Black, hoje nós temos aí três CDs gravados, DVDs, muitos shows aí, participação nos municípios goianos e nos estados aí do Brasil. E sempre fomentando também essa cultura desde então. A cultura deu um avanço, né? Nos últimos anos aí, com a nossa... Também com a nossa colaboração. E hoje tomou outros horizontes também positivos, avaliados por nós, dito aqui pelo Tom Locker, né? O break, uma atividade olímpica, entrou agora nas Olimpíadas para 2024. E nós conseguimos, o ano passado, criar o primeiro centro de treinamento de breakdancing, né? A escola de break de Goiânia, funcionando dentro da nossa instituição aqui em Goiânia. É onde nós qualificamos essa moçada para fazer bonito nas Olimpíadas o ano que vem. Uma grande parte nossa já foi para o Campeonato Brasileiro, agora que acontece no final de semana em São Paulo. Então, assim, já está aí na área da dança em especial, né? Já está aí dando bons frutos aí, tudo aquilo que nós cultivamos lá atrás, há 20, 30 anos lá atrás. A gente está aqui, né? Com vocês três. E, pelo que eu tenho na memória, o hip-hop sempre foi dominado por homens. Como é que está a cena hoje para as mulheres? Tem muitas mulheres participando? Que bom! Tem muitas mulheres, sim, participando. Tem muitas rappers, como Iná, Vessa, Luz Negra. São pessoas referentes, meninos referentes que são rappers, que estavam até numa rádio aí, né? Então, é sempre... É uma dificuldade de colocar mulheres e elas participarem de muito tempo participando, né? Porque, às vezes, elas casam, elas arrumam suas casas e ficam... Se afastam. Se afastam um pouco. Tinha esse problema. Hoje em dia já é mais fácil, porque as famílias goianas, hoje em dia, já entendem melhor o que é cultura hip-hop. Então, fazem parte de uma cultura. Já não vê isso como marginalidade, né? Tinha uma diferença dos anos 80 e 90 para agora. Nessas competições aí, são mistas, homem e mulher? Como é que funciona? Sim, ela tem a categoria masculina e a categoria feminina, né? Como o Smith falou aqui, cada dia que passa a categoria feminina, vem tendo mais mulheres se interessando em participar, tanto quanto no rap, né? As MCs, as B-Girls, né? As grafiteiras. A gente tem grandes artistas, DJs também. A gente tem grandes mulheres aí que cada dia que passa estão se adaptando mais à cultura e a cultura só ganha com isso, né? Com o público feminino, né, Black? E o hip-hop também faz parte da sociedade, né? O machismo também está dentro da cultura hip-hop, assim como está em qualquer lugar da sociedade. Nós, como produtores de eventos, que nos reunimos e falamos, rapaziada, nós precisamos dar mais atenção para as mulheres, para as crianças, que já estão presentes, que necessitam de participação igual dentro da cultura. E com essa visão das produções culturais que nós desenvolvemos, então procuramos dar oportunidade feminina dentro desse universo que nós, como produtores, realizamos dentro da cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás. E falando da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, o hip-hop foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Como é que esse título contribuiu para o movimento de vocês? Muito importante, né? Quando você tem o reconhecimento como patrimônio imaterial, significa que políticas públicas vão chegar para essa comunidade, né? E nós tivemos a felicidade dentro da cidade de Goiânia, que é uma luta histórica, nossa, como produtores, o ano passado ter concluído essa fase, essa parte, que da cidade de Goiânia já ser considerada como patrimônio imaterial. A nossa luta agora é para que esse reconhecimento chegue também a nível de estado, que já está no diálogo, e também muito mais avançado a nível federal, que o governo federal também já tenha sinalizado, tenha assinado decretos de reconhecimento com a cultura hip-hop nacional. Como a cultura brasileira, já tem 40 anos que o hip-hop está no Brasil, 50 anos mundial e 40 anos no Brasil. Isso. E o hip-hop, ele movimenta economicamente a cidade também, né? Porque vocês movimentam dança, não é só a questão deste movimento em si, mas você percebe os salões de cabeleireiro, as roupas, tatuagens. Tatuagens. Que bom você ter falado isso, que as pessoas sempre falam só em quatro ou cinco pilares da cultura hip-hop. Então, elas são nove pilares da cultura hip-hop. Inclui-se tudo o que você falou. Primeiro, vem o DJ, disc jockey, com performance, né? Vem o MC, que também pode se tornar um rapper. Vem o B-Boys e B-Girls, que são os dançarinos e funk-styling também, que são agregados. E o grafite, né? Que vem os graviteiros. O quinto elemento, que é o conhecimento, que o Bárbara Camabata colocou isso em evidência como um pilar dentro da cultura hip-hop. Isso é a normalidade da vida. O sexto elemento é o beatbox. O sétimo elemento, que é as nossas vestes, que é o nosso estilo de roupa. E o oitavo elemento, que é a linguagem do hip-hop. O jeito que a gente conversa de um para o outro, que é só a gente que entende. E o número nove, que é o empreendedoríssimo do hip-hop. Que entra nessa parte econômica. Econômica, isso. Como juventude, que a maioria do universo é de juventude, eu sou do Conselho de Estado da Juventude e entende-se no Brasil que ser jovem é de 14 a 29 anos. Nós já passamos dessa fase. Mas eternamente jovens e por se tratar de uma cultura de comunidade, nós vamos sempre trabalhando com a juventude e com esse espírito. E a juventude é a que mais consome, é a que mais produz e consome. Então, você falou muito bem da beleza, falou muito bem da moda, falou muito bem de eletrônicos, que essa comunidade consomem beleza. Nós estamos aí entre a juventude negra e não negra da periferia, que eles gostam muito de andar bonitos, que são, né? Então, eles vão um salão de beleza, de maquiagens, de produtos, é um sucesso. Nós vamos falar agora de algumas programações culturais previstas. A gente vai falar é agora do Festival Urbano. E você vai poder conferir isso presencialmente. Do Festival Urbano, que acontece dia 2 e 3 de dezembro. Quem vai falar um pouquinho mais da primeira edição do festival? Então, é um... Olha lá. Está na tela. Olha lá, está na tela. É um convite feito para toda a sociedade, feito dentro da nossa casa, aqui, na Avenida Anhanguera, com a BR 153, ali na Vila Moraes. Vamos estar fazendo essa primeira edição do Festival Urbania. Esse festival, ele tem, desde a mostra cultural de artes urbanas, também de cultura popular afro-brasileira. Tem feira de economia criativa, que vai estar lá, alimentação, moda, beleza, tatuagens e etc. E a mostra também da cultura urbana, né? Grafite ao vivo, discotecagens, batalha de MCs, batalha de b-boys. Então, você é nosso convidado. Pocket show. Pocket show, shows interessantíssimos dessa cultura. e gratuito. É uma casa que é aberta para a comunidade o ano todo. Essa casa, é bom lembrar que nós temos a parceria com o governo do Estado, com o governador Ronaldo Caiado, dona Gracinha. Esse espaço ali no Tucano Hotel na Vila Moraes é uma sede que nós ganhamos, a nossa instituição ganhou do governo do Estado. Essa parceria com o governo de Goiás possibilitou nós termos nossa própria sede ali na Vila Moraes, que nós acolhemos a cultura popular afro-brasileira e a cultura urbana. Então, está feito aí o convite para 2 e 3 de dezembro agora, das 14 às 22 horas, toda essa linguagem dessa cultura popular e afro-brasileira ao vivo e a cores. A gente, quando você falava ali, a gente viu algumas imagens de grafite. Eu não posso encerrar o nosso bate-papo sem perguntar como é que vocês conseguiram desmistificar o grafite da pichação, diferenciá-los, porque durante muito tempo foram perseguidos também. Isso começou já nos anos 80 mesmo. Os grafite que nós dávamos conta de fazer assim, um pouco escondido, que a gente não pedia permissão nem para o dono da casa que tinha um muro branco e a gente preferia aquele muro mais branco que tinha e do centro da cidade para... Ter uma visibilidade. Exato, exato. E que seja também no local onde seja uma avenida, tipo a Tocantins, a Avenida da Anguera, a Goiás. Então, a gente fazia esses grafite e não permitia que nenhum pinchador, certo? Que era de outro movimento, pinchasse em cima do nosso grafite. Então, era uma exigência que a gente fazia, porque a gente conhecia eles também. A gente trombava na rua junto, às vezes. saiu de uma festa e ir para outro local, eu estava indo embora para a casa de madrugada, a gente trombava eles, falava, ó, nosso grafite está ali, vocês não pincham não. Falava, não, de vocês é sagrado, não vai pinchar não. Para colaborar também, o maior sonho do pinchador é se tornar um grafiteiro. E como ele não tinha oportunidade, então ele comprava uma lata de spray e o primeiro muro era vítima dele. Mas o sonho dele é se tornar um grafiteiro. Agora, como produtores culturais, como projetos sociais, nós estamos conseguindo transformar essa situação. Isso. Nós temos a nossa própria casa, onde ele vai, ele recebe a oficina de grafite gratuita. O Beco da Codorna é a nossa grande referência. É uma referência. É um lugar belíssimo para quem não conhece. É um local belíssimo, né? A nossa casa também, ela é completamente grafitada, o CRJ. Então, as pessoas podem já procurar. Essa comunidade no passado do grafite foi muito perseguida pela sociedade, pela polícia, por não compreensão. Depois dos diálogos, foram perceber que se tratava de uma arte urbana e que coloriu a cidade nos últimos anos aí com lindos painéis. Está vendo? É esse papo aqui, gente. E há horas e horas aqui, mas eu preciso encerrar para agradecer a presença de vocês. Sucesso no Festival Urbania, na celebração do Hip Hop em Culturas da Rua, dia 2 e 3 de dezembro. Isso. Tenho mais dois convites. Urbania no dia 2 e 3, agora de dezembro. No dia 6, a caravana de Hip Hop passa pela cidade de Goiás. O nome está tocando ao vivo na cidade de Goiás. E no dia 10, acontece em Aparecida de Goiás no Festival APGO Festival. com o MC Marechal do Rio de Janeiro e a Festa Maravilhosa. Para facilitar, tem alguma rede social para quem quiser entrar e acompanhar toda essa agenda? Sim. Tem, o Instagram, né? Arroba ponto de cultura GO, arroba ponto de cultura GO e também os Instagrams. Pode falar, né? Eu tenho o Instagram da Igari Brasil, né? Que você pode estar acompanhando todas as nossas divulgações de nossos festivais, né? E eu queria fazer um agradecimento aqui, né? Sobre o Festival Urbania, agradecer a Secretaria de Direitos Humanos, né? de Políticas Afirmativas, que é o grande parceiro institucional deste grande festival, né? De cultura urbana e de cultura popular. E agradecer, né? O Estado, o município, por sempre estar fomentando essas atividades culturais, que é muito importante para a nossa cidade de Goiânia, né? O Instagram. O Instagram é o Igari Brasil, né? Você pode estar acompanhando todos... E você pode estar acompanhando aí todas as nossas atividades, seguindo aí as nossas redes sociais. Lá você acompanha tudo o que acontece de cultura urbana dentro da nossa cidade. Certo, gente. Aí pode falar também o arroba smithodellic, Facebook, Instagram, YouTube, e você vai acompanhar a nossa divulgação lá, que a gente... Está na tela também. Está na tela também. E aquilo ali, né? Lá do Instagram. E vai acompanhando aí porque vocês vão ver várias novidades aí. Convite também. Então, passa o seu Instagram também. Todo mundo passou. Passa o seu, Aluísio. Pois é. Arroba ponto de cultura G.O. de Goiás. Gratidão, forte abraço. Nos vemos por aí. É isso aí, gente. Obrigado. E agora a gente vai para o intervalo comercial porque na sequência tem música aqui no TVC+. Não sai daí. Final de ano é uma época boa demais, né? Tantas festas, confraternizações, o espírito natalino em alta. E é nesse clima que o Natal do Bem da OVG transforma o Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia em um grande cenário natalino. O espaço é aberto ao público com atividades culturais gratuitas num palco de encantamento e lazer para todas as idades, promovendo momentos de solidariedade na data mais mágica do ano. Considerado o segundo maior evento natalino do país e o principal do Centro-Oeste, o Natal do Bem promete ser este ano o maior de todos os tempos, com grandes atrações durante os 52 dias de festa. Então, se organize para não perder nada. Vamos participar dessa festa. Cidadania em Pauta um projeto do núcleo de informação, cultura e entretenimento da Agência Brasil Central. A Brasil Central está mais perto de você. Durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato alto incomoda? Está faltando iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buracos? O trânsito é um terror? Anote aí o WhatsApp da bronca do povo. 629-9109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. TBC Debate. 50 milhões de visualizações no YouTube. Só existe democracia com debate e liberdade de expressão. Grandes formadores de opinião frente a frente para que você tire suas próprias conclusões. Rafael Vasconcelos comanda o TBC Debate. De segunda a sexta ao meio-dia, com reexibição às 10 da noite. Brasil Central, você em primeiro lugar. Olá, comunidade. Eu sou Pádua, cantor e compositor e você ouve a minha música na RBC-FM. RBC-FM 90,1. A Rádio de Todos os Goianos. O TBC Mais já está no ar e você sabe, hoje é dia de música aqui porque sextou com o melhor da música afro-brasileira. Nossa parte musical do programa desta sexta-feira ficou por conta da cantora, compositora, dramaturga, escritora, musicista, arqueóloga, estudante de história e também de música, sacerdotisa. Tem um currículo extenso aqui, eu estou falando de Tainá Janaína. Ela é baiana de Ilhéus, aliás, eu estou indo para Ilhéus agora no Réveillon, você vai me dar algumas dicas mais tarde, viu? Que também, eu falei aqui, escritora, arqueóloga, performou canções que trazem história e cultura da música afro e não é coincidência que a gente convidou a Tainá para hoje, não, viu? Porque as suas músicas retratam os ritmos que estão envolvidos com a cultura negra. Ela também está acompanhada aqui com os músicos Kemuel Kessler na percussão e Marcos Barros na guitarra. Bom dia, sejam bem-vindos todos vocês. Bom dia. O currículo da Tainá me deixou quase sem fôlego aqui, mas vamos lá. Tainá, conta para a gente quantos anos de estrada, como é que você sai daquela terra maravilhosa do Cacau e vem parar aqui na terra do Pequi? Olha, essa coisa de anos é uma coisa que a gente brinca muito, né, Kemuel? Eu não gosto de te revelar muito a minha idade, não, né? Mas não precisa falar a idade. A gente vai tudo no Botox, né? Mas tem... Na verdade, eu sou adotada brasileira, né? Então, assim, eu nasci lá, mas eu fui registrada em posse em Goiás. E aí eu fiz o meu santo lá, né? Eu nasci feita de Omolu lá em Néus, mas eu sempre morei aqui, né? Mas eu sempre peguei as raízes, as minhas raízes lá, né? Depois o terreiro mudou para posse, né? E depois mudou para Goiânia, que é onde eu toco o terreiro hoje desde 2016. E como é que você encontrou essa galera aqui que está te acompanhando hoje? Então, o Marcos, ele é meu primo, né? A gente descobriu porque é da família Barros, né? E eu sou da família Barros. E o Camuel, ele é meu amigo há 22 anos, na época ele tinha 15 anos, vou revelar a idade, então, na época ele tinha 15 anos... Deles você pode revelar, não tem problema. Aí eu juntei 37 e eu tinha 12 anos, aí vocês fazem as contas, entendeu? E aí a gente é amigo há muitos anos. Que bom, sejam bem-vindos, então. A gente pode começar já ouvindo um pouquinho o som de vocês? Pode sim. vamos começar com uma música sacra que ele chama Agô, Agô, que é uma música de Exu, e Agô é pedir licença, né? Ao guardião. E eu tenho um projeto chamado Mojubá, que é justamente que fala sobre essa mensagem do mensageiro, do guardião, Exu, aos orixás. Joga um pouquinho de retorno aqui para a gente no estúdio, Gafanhoto, por favor, para ele poder ouvir a guitarra. Agô, 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 Nilê, Agô, Paralá, Jiqui, Agô, Exu, Marabô, Agô, 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 Nilê, Agô, Paralá, Jiqui, Agô, Exu, Marabô, Agô, Exu, Anã, Exu, Anã, Moxirelo, Dekele, Paralá, Lebará, Mire, Exu, Anã, Keuá, Oh, Exu, Anã, Exu, Anã, Moxirelo, Dekele, Paralá, Lebará, Mire, Exu, Coisa boa demais, os meninos estão tentando resolver o negócio da guitarra, mas parece que no ar saiu normal, tá? Tainá, você, né, como eu falei no início, é compositora também, de onde é que surgem as inspirações das suas canções? Então, antigamente eu era muito apaixonada, né, porque uma escorpiana é sempre muita... Você sabe, só fazendo um adeno, que todo mundo que eu trago aqui, que faça essa pergunta, fala que o amor é o melhor, o amor e as decepções também. Isso, a decepção também é a mesma coisa. Exatamente, né? Então, eu faço questão de me apaixonar e me decepcionar e me decepcionar para vir com a sonha. Boas, entendeu? Porque eu estou te perguntando, porque você tem um CD já, né, uma obra, um trabalho autoral, Raízes de uma Negra. São quantas músicas, composições suas? São sete, no total. Conta para a gente um pouquinho, então, desse trabalho seu. Foi um trabalho grandioso. A gente conseguiu 15 mil ouvintes só na música, chamada Grande Mar, que eu gravei com Pádua, né, um beijo para o Pádua, que me apadrinhou, assim, de forma grandiosamente, né, com o produtor Luiz Chafim. E eu também lancei um novo álbum agora, chamado Vozes Ancestrais e Seus Povos Étnicos. Mas o primeiro CD parece que é o meu xodó favorito. Ainda não despreguei dele, não, sabe? Então, ele é o meu CD favorito. Você falou aí do Pádua, do Luiz Chafim. Quem são seus ídolos ou suas inspirações na música? Na música goiana, eu gosto muito do Pádua, do Tom Cris, Nina Soldera. Negra Si, Maria Eugênia. Gosto muito da Cláudia Vieira, da Cláudia Garcia, que esse dia se foi. Enusa Mendonça, Dona Dalva. Então, são muitas inspirações. Mas, num nível nacional, Maria Bethânia. Você falou da minha amiga Cláudia Garcia, e mandar um beijo para o Luiz, que também, que recentemente lançou a música Marinheiro, que você pode ouvir em todas as plataformas digitais. Você fez parte, durante cinco anos, de um grupo de choro. Sim. Como é que foi essa experiência? Então, eu toquei Cavaquinho Centro, com José Degueu, José do Choro. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. E a gente está tentando retomar isso, de fazer um trio de choro. O Marcos Solano, e eu fazer o Cavaquinho Centro, ele fazer um violão de sete cordas, e o Camoel no Pandeiro. Quantos instrumentos você toca? Eu toco... O canto é um instrumento, né? Então, eu toco três instrumentos. Cavaquinho, violão e a voz. Que é a mais potente, né? A gente consegue ouvir algum trabalho autoral seu? Consegue, sim. Tem aí no ar, será? Alguma coisa minha? Vocês colocaram ou não? Ou pode cantar na hora? É para você cantar na hora aqui. Então, vamos lá. Lá menor, Fá, toco a sétima maior e solta. Eu gosto assim, viu? Solta o Lá, então, aí. Vai! Essa aqui eu gravei com o Padua. Grande mar, na sua presença, na beira do cais, sentindo o vazio. Grande mar, tem horizonte, me traça o caminho pra eu navegar. Grande mar, que conta pra mim, nas ondas brancas de Moe e Manjá. Tchau, 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 tchau. Agora eu tô vendo aqui, você participou, você aventurou em musicais também. O quê? Em musicais? Ah, sim, participei. Como é que é esse seu lado dramaturga aí? Em quais produções que você atuou? Então, eu participei do Fantasma da Ópera e eu, que é a Moeira, na época, participamos também da Carmina Burana, né? Foi espetáculo maravilhoso, cênico. Tinha balé, tinha orquestra, tinha coro, tinha encenação. Tudo aqui no estado mesmo? Sim, tudo aqui, sabe? Pra mim, foi o projeto mais grandioso que eu fiz, foi a Carmina Burana. Mas eu também participei também de um projeto muito lindo da Saba Moraes, que foi Clara Nunes. Também foi um divisor de águas da minha vida, assim, muito grande. Você prefere hoje atuar, cantar? Tudo, porque cantar é atuar, né? Por que a gente tem que se definir de uma coisa só também, né? Não, eu acho assim, eu aprendi com a Enusa Mendonça o seguinte, quando eu vi a Banda Visual e Lê, hoje eu sou a cantora da Banda Visual e Lê, infelizmente a Enusa já se foi, né? Recentemente. E a Dona Dalva também. Então, inclusive, hoje a gente vai cantar na Praça do Trabalhador, às 20 horas, e vai ter um desfile afro lá, falando da consciência negra, e vai ser a Banda Visual e Lê, que o Kemuel e o Marcos estão participando também. Então, assim, pra mim foi um divisor de águas, sabe? Quando ela me mostrou, eu vi o show dela que tinha dança, né? Que aí a Carol dança pra mim, que é a mesma dançarina dela. Tinha dança, tinha interpretação, que eu poderia ser tudo o que eu queria ser no palco. Então, eu acho que não tem que ter essa divisão, a dança ser dança, a somente dança, música ser somente música. E palco é uma interpretação, você tem que sentir a música ali e interpretar. Mas muita gente fala que eu não tenho muita feição no rosto, mas eu vou explicar por quê. Porque, gente, eu morro de medo de ficar com ruga, eu não sou muito de ter expressão no rosto mesmo, e botox tá muito caro. Gostei dessa. Conta pra gente, o senhor, agora eu vou ficar pensando nisso. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, o seu projeto chamado Mojubá, o que consiste esse projeto? Então, Mojubá é quando a gente canta pra Exu, né? É Mojubá, Exu, Re Mojubá. Quer dizer que a gente tá saudando os Exus. Exu é como se fosse um mensageiro. Então, Mojubá é o mensageiro, né, que é Exu, levando aos orixás, os seus pedidos ao orixá. Então, nada acontece sem Exu. A gente canta pra Exu primeiro, pra depois a gente cantar pro Ogum e assim vira um Xirei. Então, Mojubá é justamente isso, a mensagem que eu quero levar pras pessoas, através do mensageiro Exu. Porque as pessoas, assim, demonizam muito Exu, né? E eu quero deixar bem claro que é uma mitologia, gente. Da mesma forma que tem mitologia grega, tem mitologia africana, que é extremamente rica. Eu ia te perguntar exatamente isso. As religiões afrodescendentes têm sofrido até hoje uma percepção, né, um preconceito. Você já sentiu esse preconceito nos seus trabalhos? Super. Pela forma que eu me viço, pela forma que eu me maqueio, pelo batom que eu uso, pelo cabelo que eu uso. Então, assim, eu percebo que alguns bares, a maioria dos bares, não me chamam porque eu causo impacto. E eu não consigo ser diferente de mim mesma mais. Porque antigamente eu conseguia camuflar o meu eu. Mas, hoje em dia, eu não consigo ser não verdadeira, abrir mão de ser eu, né? Então, ou as pessoas me aceitam como eu sou ou não me aceitam. Então, infelizmente, a maioria dos bares não me aceitam como eu sou, sofro muito preconceito assim. Não sou chamada para cantar nos lugares. Recebo muitos não, infelizmente. Porque eu acho assim que a gente tem que falar a verdade. Se a gente está num momento, num espaço de falar de consciência negra, então, é justamente isso, sabe? Da gente despertar a consciência no ser humano. Que vestir diferente, porque só de eu vestir dessa forma, as pessoas falam assim, ah, eu só canto a música de macumba, né? Mas, assim, se eu usar um turbante, nossa, é a macumbeira. Mas, se uma pessoa mais clara usar o turbante, ai, que lindo. Se a pessoa mais clara cantar um ponto, um samba, tipo, bada em pau, samba afro, ai, que bonito. Mas, se eu cantar um canto de oçanha, eu sou a macumbeira, eu sou a feiticeira. Então, assim, até hoje tem isso, sabe? Infelizmente. E como é que você tem conseguido superar esses obstáculos na sua caminhada? É tira, empurrada e bomba. É direta, curta e grossa mesmo. A gente tem um, né? A nossa produção está informando aqui que você tem uma música do seu novo CD. Sim. Que vai tocar, você canta pra gente? Canto. Então, pode soltar aí, gente. Se puder aumentar. Gap, aumenta um pouquinho aí, Gap. Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirato e super-homem canta o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As alas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confete deixo a minha dor Agora tem que esperar chegar a parte, né? Minha dor na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto Dessa vida Na avenida Na avenida Dura Até o fim Mulher E assim vai Mulher do fim do mundo, né? Mulher do fim do mundo Essa música é a coisa mais linda do mundo A Tainá estava cantando aqui com o auxílio do nosso playback Deu uma travadinha por isso Mas, gente, ela não precisa nem de trilha Porque a voz dessa mulher aqui dentro do estúdio Vocês não têm noção Como é que, né? Quando você, então, é aceita num trabalho Como é que é a receptividade do público, gente? Porque eu estou, assim, impressionado com a sua potência vocal Com o seu talento Com a sua presença, entendeu? Então, o público Eles gostam de tirar foto Acham diferente, né? Então, as pessoas gostam de tirar foto São pessoas muito carinhosas E gostam realmente do meu trabalho Se surpreendem Sempre pedem para eu voltar nos lugares Só que eu não volto Porque as pessoas do próprio bar têm preconceito Mas, assim, uma casa que tem me acolhido muito E que não tem preconceito nenhum É a casa Mandala, né? Então, eu quero mandar um beijo para a Adriana Porque ela sempre acolhe na consciência negra Nós sempre fizemos consciência negra desde 2016 Mandala ali perto da Federal, né? É, perto da Federal E eu quero dar uma ressalva também Que eu quero falar dos meus amigos aqui O Kemoel me chamou Porque eu participei do trio Xambari Eu acho que está aí também, né? No script, né? Eu trabalhei com eles por três anos e meio E o Kemoel tem um projeto chamado Projeto Sankofa, né? Então, é Pro Underline Sankofa E aí ele me chamou para um desafio Eu falei assim Vamos cantar samba reggae e músicas sacras As músicas de materias africanas Eu falei assim Vamos, né? Então, vai ter um encontro de culturas negras Já está aberta as inscrições Tem oficinas Eu vou dar a oficina de canto iorubá Que é cantar a música E traduzir a música para as pessoas Ensinar a respirar Diafragma, exercício Assim, por diante É uma aula de canto E o Projeto Sankofa Ele tem agregado muito na minha carreira E está sendo um divisor de águas também Porque eu estou aprendendo Tipo, ele me levou para ver um show de jonga Eu nunca tinha visto o jongo É, ó, tem lá O maculelê também Não é só o samba reggae Não é só o samba afro Samba de terreiro Mas tem outras vertentes também Que dá para encaixar no projeto E tal E ele abre essa visão para mim, né? O Marcos também tem trazido Muitas experiências para mim Tem o swing Uma constelação, né? Não é somente o cantor O cantor sozinho cantando sozinho Não é ninguém Da mesma forma que o músico Tocando sozinho Ele também não é ninguém Então nós precisamos fazer uma constelação Para todos brilharmos, né? Você precisa dessa base Dessa cozinha completa para você Preciso Agora, conta para mim um pouquinho Você se apresenta Em festivais e eventos culturais Sempre marcando presença Também, além da cultura afro-brasileira De religiosos Como é que é a importância Para você desses festivais Que abrem espaços Para essas músicas religiosas? Está abrindo agora, né? E as pessoas estão despertando Até os sacerdotes Porque eu sou sacerdotisa Eu sou Iáquequerê da Casa Iliáchea e Alôdea Lujá Ou se não, centro de Umbanda Menina de Oxum Que a gente tem essas duas casas As pessoas estão despertando agora Porque tinha muito pai de santo Que cantava tão bem E ele não sabia Que ele tinha uma potência vocal Que ele era cantor Que ele poderia entrar com um projeto Que poderia cantar ali Por exemplo, eu e o Camel Fomos homenageados Na Câmara dos Vereadores No dia 21 E nós cantamos ali E foi lindo Não cantando só a música afro-brasileira Mas trazendo a nossa vertente religiosa ali As nossas músicas sacras ali Realmente Nada de baixar ou descer ninguém Viu, gente? Deixando claro Mas são músicas neutras Que falam das entidades Que contam a história das entidades Então nós cantamos Foi muito bonito e tudo mais E teve também na Câmara dos Deputados Também que nós recebemos homenagem Então é muito gratificante A gente estar ocupando Esses espaços públicos Os terreiros estão sendo protegidos Pela Federação da Alemanha Então a gente está tendo muitas reuniões E eu quero mandar um beijo Para a Ia Carmen Que sempre me chama para as reuniões O Igor da Federação Espírita E também quero mandar um abraço Também para minha mãe Yá Marileia E meu pai Baba Lorixá Alex Jogunté Que é da Amanhã e da Kimbanda Um beijo, pai É isso aí Um beijo para todo mundo aí Exatamente E esse clipe Herdeiros do Zumbi Que você pediu para a nossa produção separar Ah, porque o pessoal falou assim Você canta rap? Brincou comigo Eu fui fit É? Sabe o choque Vamos soltar aí Dá para rodar um trechinho para a gente aí, Jenny? Aumenta um pouquinho aqui no estúdio Eu não tenho mais medo de te enfrentar Sou herdeiro de mestre zumbi Misturado com as palmas de limba Eu não tenho mais medo de você Não tenho mais medo de te enfrentar Um herdeiro de mestre zumbi Conta para a gente então um pouquinho a história desse clipe Então, esse clipe Quando o Fábio Choque me chamou Eu fiquei chocado Eu falei assim Cara, eu não dou conta de cantar rap Ele falou assim Não, mas eu quero uma voz melódica Que sua voz me encaixa E eu falei assim Gente, então vamos, né? E eu tinha acabado de sair praticamente da camarinha, né? E foi assim Maravilhoso cantar com o Fábio Choque E ele vai lançar agora um DVD E aí a gente está num grupo do Fábio Choque E vai lançar um DVD pela lei Goiás Que ele foi aprovado E herdeiro de zumbi Conta justamente a nossa história negra, né? Então, assim Fala do mestre Bimba Fala de tantas personalidades de zumbi, né? Tem 328 anos da sua partida Mas tão presente quanto Então é maravilhoso Maravilhoso Quais são os seus planos para o futuro? Tainá Ah, meus planos para o futuro É que eu fico no projeto Sankofa Eu queria que o Camuel falasse um pouco disso Para ele afirmar aqui na frente Todo mundo que eu vou ficar muitos anos Para eu colocar no meu currículo AX que eu sou cantora do projeto Sankofa Eu quero ainda ser cantora do visual e lei Por muitos anos Quero que o meu primo toque comigo muitos anos Vai aí, Camuel Fala alguma coisa Eu também quero tocar por muitos anos também Só para deixar claro Olha as declarações de amor aqui agora Todos esperamos, né? Que os projetos durem muitos anos Ela vai continuar Enquanto durar o projeto Ela estará lá com você Está vendo aí? Já tem a promessa Está vendo, né, gente? Está gravado aí, filmado Qual que é o... Você tem algum trabalho em andamento já? Próximo trabalho E agora você quer trabalhar em cima do seu mais recente trabalho também? Então, eu quero trabalhar E estou tentando abrir portas, né? Porque, assim, eu pedi uma pauta no teatro E está sendo uma burocracia muito grande para quem é de cor, né? E eu pedi uma pauta no teatro para fazer o lançamento do meu CD Porque eu não pude fazer o lançamento do meu CD Então, assim, por enquanto não tem lei nenhuma que ampara Porque o Raízes de uma Negra eu fiz com lei, né? Na lei municipal da prefeitura E isso em 2017, né? Então, tem muitos anos E agora esse CD eu não consegui até hoje ter uma pauta em nenhum lugar Para a gente fazer o lançamento desse CD Eu quero trabalhar muito esse CD porque fala muito de mim Mas eu também ainda tenho muito que trabalhar o Raízes de uma Negra Porque ainda não chegou ao alcance de como eu esperava, né? Está muito lento ainda Então, eu preciso de vocês aí de casa É isso aí, gente A gente vai ouvir mais um pouquinho da Tainá antes da gente ir embora, viu? Tainá, toca mais uma para a gente Eu vou cantar a Faraó, que eu gravei no primeiro CD E que estamos cantando no Encontro de Culturas Negras Que vai ser no dia 30 Gente, dia 30, vai para o Uruaçu Vai ser tudo de bom, tem rio lá A gente vai passar a sua agenda depois dessa música Ah, vai passar? Vai, vai Ah, então tá bom Vamos passar a sua agenda Então tá ótimo Então, vamos lá Eu falei Faraó Ei, Faraó E o meu amor do Belorinho Ei, Faraó Viramos de Tabasso, Egito Ei, Faraó E o meu amor do Belorinho Ei, Faraó E maramara, maramara, maravilha Ei, Egito Egito, ei E maramara, maramara, maravilha Ei, Egito Egito, ei Faraó Oh, oh, oh Faraó Oh, oh, oh Faraó Oh, oh, oh É isso aí Agora você passa a sua agenda pra gente Onde é que você vai estar nos próximos dias? Então, espera aí Deixa eu abrir a agenda Abre a cola aí Que é extensa, né? A cola Bem, hoje o dia não acabou Então eu vou estar na escola Dom Abel Junto com a professora Ana Rita E vou estar, né? Junto com os meninos, né? Que é Moel Kessler e Marcos Barros Na Estação Norte Ferroviária Com o desfile de moda que vai ter Com a banda Visual Ilê Que tem muitos anos, né? Que a dona Dau Foi a percussora da música Afro em Goiás Depois nós vamos pra Uruaçu, dia 30 Mas isso hoje é que horário? Hoje vai ser às 20 horas E depois A gente vai ficar em Uruaçu até o dia 3 Mas eu pretendo chegar pra ir No dia da Consciência Negra Lá com o mestre André Que ele é bem famoso também Depois tem uma apresentação na Lego No dia 4 de dezembro, às 11 horas E tem Que é o fechamento da música Afro E depois eu vou cantar Na PUC Goiás no dia 5 Que vai ter a demonstração Da Consciência Negra também Essa agenda toda Tá nas suas redes sociais? Qual que é? Passa pra gente, por favor Então, não tá nas redes sociais ainda Então, bora colocar Eu coloco pedaços por pedaços, né? Então, eu coloquei primeiro Só o Encontro de Culturas Negras Que vai ser O meu Instagram É Tainá com TH E Janaína 7 Pode me seguir lá E também tem Tem um monte de Arrobas lá Tem a robo do meu terreiro Quem quiser conhecer mais Tem da minha loja Afro também Que eu tenho uma loja de tecidos africanos E tem Que mais? Tem da Cozinha Solidária também Que eu sou presidente da Cozinha Solidária Do meu setor, né? Do João Paulo II Que a gente faz trabalho social E nesta semana que a gente Celebra o Dia da Consciência Negra Comemora a Consciência Negra Pra gente encerrar a semana aqui, né? Toda semana a gente sempre trouxe Um assunto em voga Que mensagem você deixa Pra quem tá nos assistindo? Bem, eu deixo o seguinte Como arqueóloga Eu falo que a gente É uma espécie só Homo sapiens sapiens, né? A gente não tem raças diferentes Então, somos apenas uma raça Raça humana Então, assim Deixa o outro viver A gente passa muito tempo Da nossa vida Criticando o outro O que você tem falado De bom pro outro? O que você tem falado De bom pra você mesmo? Então, assim A gente passa Apontando os dedos E não deixa o outro viver E a gente acaba Não vivendo também Porque a gente acaba Vivendo a história do outro Então, assim Deixa o outro ser colorido Deixa eu ser colorido Deixa eu viver como eu sou Deixa eu cantar as músicas Que eu quero cantar Então, a mensagem É de não ao preconceito Não ao racismo Vamos ser todos iguais Vamos ser pessoas Com mais felicidade Com mais amor no coração Com mais empatia E menos puxão de tapetes É isso É isso aí Marcos, Kemuel Obrigado também Pela presença de vocês Sucesso, viu? Cada vez mais Os projetos pessoais E em grupo também, viu? Obrigado Tainá Bora encerrar com música Pra gente animar essa sexta Vamos com o Paulo aí Da Nalunda É isso aí Enquanto eles combinam aí Eu estou de volta Na segunda-feira A partir das nove da manhã Obrigado pela sua companhia Bom fim de semana E é aquilo que a Tainá falou Cada um cuida da sua vida Segunda eu estou de volta Bem partindo da entrada do vento Um terreiro de Angola e Guedo Mãe, Mãe, Apaque, comanda o centro Dono, Oxum, da Santa Oxóssia No demo Lá em cima do Tamarinho Marinha da pipoca A joelha em janeiro Do dia primeiro Peça o todo inteiro Toquei Tanda, puta, mãe Panda, puta E traça que a Nevea E RT